Aécio, tu e a Dilma parecem o sujo falando mal lavado. Ela te acusa de privatização, mas o governo do PT privatizou rodovias, aeroportos, na área da saúde com a EBSER, privatizações, terceirização. Tu acusa de corrupção o governo do PT, só que tu tinha que ter vergonha de falar em corrupção com o PT, porque o Mensalão Mineiro foi a origem do Mensalão e porque a privataria tucana, quando vocês privatizaram tudo no Brasil, foi um grande escândalo. Cara Luciano, eu vejo o que você faz aqui com o tema livre, né, o seu espetáculo, sem menor conexão com a realidade. Você sabe, Luciano, que o Brasil não seria o Brasil que é hoje, não fosse o governo do PSDB, da responsabilidade fiscal, da modernização da economia, do plano real. Talvez nós não tenhamos tido ao longo de toda a nossa história um benefício tão profundo para as famílias, para você que está nos ouvindo, quando o fim da inflação, essa mesma inflação que hoje está de volta. Nós combatemos o governo do PT porque nós temos uma visão de mundo absolutamente diversa daqueles têm. Nós queremos um Brasil que possa se conectar com as cadeias globais de produção para gerar renda e empregos aqui no Brasil. Nós queremos uma gestão pública profissionalizada, onde a meritocracia possa substituir esse aparelhamento absurdo da máquina pública. O que eu quero são políticas sociais que possam, Luciana, superar a pobreza e não apenas conviver com ela, como me parece bastar ao PT. Eu estou aqui hoje como candidato à presidência da República porque nós construímos um projeto no qual nós acreditamos. Não é o seu, eu respeito o seu, também não acredito nele, mas o nosso é um projeto pronto para a partir do dia 1º de janeiro possibilitar uma nova escola brasileira para que o seu filho tenha educação de melhor qualidade para o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, para descentralizar os investimentos em saúde, levando a saúde mais próximo de você e para que eu, como presidente da República, cuide pessoalmente da política nacional de segurança para que os filhos das famílias brasileiras possam viver longe do crime e longe da droga. Aécio, quem não tem conexão com a realidade é você. Você que anda de jatinho, que ganha um alto salário, não conhece a realidade do povo. Vocês do PSDB zombam do povo que anda de ônibus lotado, metrô lotado, vive de salário mínimo. O teu economista que tu já nomeou para Banco Central chegou a falar que o salário mínimo aumentou demais e que o desemprego tem uma parte que é necessária para equilibrar a economia. Então, Aécio, tu é tão fanático das privatizações e da corrupção que tu chegou ao ponto de fazer um aeroporto com dinheiro público e entregar a chave para o teu tio e isso tu ainda não explicou devidamente para o povo brasileiro. Luciana, não seja leviana. O que você está falando? No meu governo, todas as obras públicas foram feitas para atender a população do meu estado. Todas elas aprovadas pelo Ministério Público. O meu governo, Luciana, é o governo que melhorou a vida das pessoas. Eu deixei Minas Gerais com 92% de aprovação porque eu levei Minas a ter a melhor educação fundamental do Brasil. Eu tratei das pessoas, ao contrário do que você diz aqui. Levei Minas a ter a melhor saúde da região sudeste, Luciana. Acusações levianas em véspera de eleição não servem a um debate desse nível. Lamentavelmente, você não está preparada para disputar a presidência da República.